Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patif. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso Patiflix de Horizon Forbidden West. Se você não viu os outros episódios, tem um link no topo da descrição com a playlist. Clicando ali você vai assistir tudo do começo até agora, tá? Não esquece de deixar o seu like, sua inscrição e comentar caso você queira receber mais vídeos. O YouTube já começou a trollar nessa série de Horizon, já não tá entregando muito bem, então o Patiflix vai ser bem focadão. Quero acabar com o mínimo de episódios possíveis, até porque daqui sete diazinhos sai Elden Onion Rings. É isso mesmo, cenouras e cenouras. Assim, eu tô gravando os Patiflix em live, então tem pessoas me assistindo agora enquanto eu falo aqui com vocês. enquanto eu gravo. Os caras ficam falando que eu sou ator. O que eu sou ator, velho? Eu não sou ator, sou eu. Eu não tava falando assim? Eu mudei minha comunicação? O Patiflix se comunica diferente do Patiflix streamer? Ah, por favor, velho. Que isso? Que isso? Ah, nada a ver, mano. Nada a ver. Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vambora. Ó, lembrando aí, você que tá vendo no YouTube, se você quiser ver o conteúdo completo, sidequests, builds, etc. Um conteúdo menos focado na missão principal. Cola aí nas livesota, na rostinha. Tem o canal de lives também, que vai ter os cortes completos do Horizon aí, com todas as sidequests e as missões principais. Então, assim, tem várias opções. Inclusive esse aqui. Deve ser o último... O Horizon deve ser o último Patiflix, né? Tá cada vez mais inviável fazer Patiflix, né? Porque o YouTube, mano, não entrega mais, tá ligado? Não entrega, não entrega. A gente, às vezes, tenta ser teimoso, né? Mas não vai dar. O Alden Ring vai ser um conteúdo diferenciadão. Eu conto com o apoio de vocês aí também. Ué, olha lá a armadura lá em cima. Caralho, essa cidade é, tipo, elevada? É isso? Que loucura. Eu vou fazer a missão, depois eu vou fazer as builds. Ah, aí, ó. Lembro deles. Como prometi, essa cantoria. Quer dizer que o coro tá pronto? Eles se reuniram. Eu não teria conseguido sem o Val. Mas eu não sei como isso pode nos ajudar. O coro está em desarmonia. A questão da caverna já é difícil. E a deusa raiz farra ainda não ressurgiu. E todo dia, mais máquinas letais tentam furar nossas defesas. Elas se lançam contra o cordão de proteção que erguemos em volta da entrada. Mas essa é apenas uma de muitas dissonâncias. Seu pedido expôs divergências dentro do próprio coro. E da tribo. Hum. Como o Val ajudou. Caralho, que pergunta. Extravelmente pontual, velho. Como o Val ajudou. Você disse que não teria conseguido reunir o coro sem ele? O que você fez? Certos membros do coro Recusaram se reunir pra debater o seu pedido. Eles acreditam que a caverna só pertence às deusas raiz. Mas Val percebeu Que poderia usar o que você fez com o ré Agora a nosso favor. Ué. Às vezes não basta apenas pedir pra quem tá no poder. É preciso que outros peçam também. O máximo possível. Contamos às pessoas como você ajudou a ré. Talvez até um pouco mais. Exageradamente. O interesse aumentou e acabou pressionando o coro. Até que aceitaram nos ouvir. Eu vi funcionar algumas vezes com as matriarcas. E até com a minha mãe. Vez ou outra, né? Legal. Então você fica com a política. Ah, não. Eu sei que vamos precisar que você interrompa de vez em quando. Bom, vamos lá. Então, o coro se reuniu. O coro é essa galera cantando, será? Eles estão avaliando o pedido. A gente não devia falar com eles? Quando estiver pronta. Mas, tenha calma. A discussão não tem previsão pra terminar. Essas reuniões podem durar dias. Que? Certo. Melhor eu reabastecer antes. Quem sabe quantas máquinas vão enfrentar na caverna. Supondo que o coro permita que você entre. A Eloy pode ser bem convincente nessas situações. Veremos. Termine os seus afazeres. Vamos esperar lá em cima. Onde o coro está reunido. Será que eles se reúnem em Canton? Na hora do almoço, o coro vai comer? É possível, pô. Se não for, inclusive. Desperdício foda. Deixa eu reabastecer. Cara, eu amei esse depósito. Sério. Que mecânica gostosinha. Reabastecer. Acabou. É isso. Só o que eu preciso fazer. Melhor eu me reabastecer. Aperta. Ok, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, na loja de armaduras. Ver se eles oferecem uma armadura deles. Eu preciso de uma bancada para fazer upgrades nas minhas armaduras. Porque eu estou pensando em mudar a minha build aqui. Essa build está funcionando há muito tempo já. Está sendo estranho. Vamos ver. Costureiro. Olha, ele tem novas armaduras. Ele tem a caminhante Ozeran. Roupa leve de material Ozeran. Embora extremamente flexível. Ainda se adequa à tendência. O que? Espera. Eu vou vender meus bagulhos antes. Tem os recursos. Nossa, eu tenho 14 relógios. Certo? De um tipo. E três do outro. Está lá. Vou pagar a grana nisso aqui. Roupa. 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 É dinheiro. Comprar traje. Então a gente tem caminhante Ozeran. Acolhedora. Utar. Essa aqui dá dano corpo a corpo e elusiva. Essa aqui dá descrição e ataque à distância e é linda. Carja da sombra. Medicamento potente. Defesa com vida baixa. Bom, eu vou acabar comprando todas, né? Porque, mano, as skins da alói é... Mano, não tem como não comprar todas de qualquer maneira, né? Boca larga, carapaça, perna longa. O que é, velhinho? Ele não ri. Eu ri que não fica pau, velho. Bom, eu vou comprar todas. E a gente vai na bancada ver o que a gente pode fazer, né? Porque agora, na verdade, eu estou sem cacos. Então é um problema, talvez. Vai proteger. Impressionante. Falando em proteger, eu quero atacar também. Então vamos na lojinha de frecha. Caralho, tinha uma... Bonita essa... Caraca, agora vamos parar pra admirar um pouco essa estrutura aqui. Da hora. Muito bonita, hein, mano? Deixa eu ver o que você tem de arma. Arco de caçador divisor. Então é um arco com mais 10% de laceração de componente. Tá? Arco de guerreiro cortante. Talvez não seja uma má ideia eu começar a pensar nos arcos de guerreiro. Esse aqui tem choque e veneno. Esse aqui tem só porrada. Arco de precisão robusto. Poderoso. Coberto de óleo vegetal especial. Puta, mas não tem o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É isso. Esquece. Esquece. Usar bancada. Melhorias de armas. Não, na verdade, melhorias de armaduras. Eu quero de traje. Vamos pensar bem aqui. Bom. Então bora pra missão principal. De equipamento, então, mano. Só vai faltar isso. Mas pelo menos a gente conseguiu aí melhorar o nosso traje. Então vou dissente dela no horário nível 3. Faltar um só pra melhorar. E arma, mano. Eu não consegui nenhuma arma de choque, mas eu melhorei um pouquinho a nossa armadilheira. Eu acho que é o suficiente pra fazer essa missão. Pois é, eu gastei muito pra ocupar as primeiras armas, né, mano? Pensei que eu ia usá-las por mais tempo, na real. Então a cantoria ainda continua. Mas vambora. Isso quer dizer que o coro ainda tá em sessão? A cantoria. O povo canta pra acalmar o coro. Pra ajudar a romper o impasse. Não seria necessário com o coro em harmonia. Não vou ter que responder. É, cantando, né? Claro que não. A cantoria vai cessar quando nos apresentarmos. Está pronta? Sim. Tá bom. Vamos falar com eles. A gente vai passar pelo cantinho, né, mas a gente vai passar no meio da cantoria. A caverna sagrada. Preciso de algo que tá lá dentro. Se eu conseguir, isso vai. Zou e o Nora levaram aos ventos a sua história e as suas intenções. Não há nenhum espírito na caverna, além de Fá, a deusa raiz, que entrou lá e nunca mais voltou. O poder das deusas raiz mingou. Nosso canto diminuiu. Essas fantasias não vão nos ajudar. Nada ajudará. Enfraquecemos. Morremos. E então viramos solo fértil para a nova vida. Eis a ordem natural. Sim. Espera. Vocês vão ficar de braços cruzados? Até virar comida de verme? É sério? Nada sutil. Por favor, lembrem-se que ela trouxe paz à ré. Ouçam ela. Já demos ouvidos às suas ousadias antes, Zou. Devo lembrar que foi você quem clamou por uma guerra imprudente contra os Karjah. Pelo menos ela tá tentando ajudar. Como? Por permitir que você quebre tradições? Devemos mudar os costumes para servir todo forasteiro imprudente que pise em Sonora? Não. Vocês precisam mudar porque suas próprias terras estão matando vocês. Ficamos parados, olhando as deusas raiz definharem. Querem esse mesmo destino para os nossos vizinhos? Nossas crianças? E esta forasteira pode nos salvar sozinha? Que turista. Uma só semente pouco importa. Num infinito ciclo da vida e da morte. Um alarme. O som da vida das montanhas. Oscar, hein? Estou aqui interpretando o que está acontecendo. As máquinas devem ter rompido o cordão. Então a gente tem que ir pra lá. E como fica o coro? Deixa ele descantando aí. Se o coro está rompido, não nos resta nada que nos impeça de entrar na caverna. Agora as permissões. Não importa. Ih! Cagamos. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui, Eloy. Caralho. Agora o coro vai comer. Tá tendo uma luta nos campos. Consegui, viu? Tive que colocar a piadinha no meio do... Nossa, tem medo. Ih, caralho. Já tem um garra veloz aqui já, hein? Vai, 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 vai. Eu estou ajudando aqui. Vamos lá. Caralho, isso é um problema, hein, mano. Ai, caralho. Apanhei muito... Deixa comigo. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Não há? A gente não tem que ajudar! Ah! Haltem! À! Um lado! Não há? Não há? Não há? Né? Tcham! Tcham! Puta, meu melee é muito fraco pra bater nas máquinas, né, mano? Isso é meio frustrante. Eu queria muito dar uns porradão mais legal nas máquinas. Fico muito a merced de arco, mano. Bicho que eu vou lutear, faço questão. Caraca, agora eu acho que essa é uma missão 100% correria, luta e... Tá ligado? Acha mesmo que podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Se eu estiver certa... Não consigo converter, será? Deixa eu ver. Só um segundo. Eu até meti um ataque limpo. Bom, apesar que eu acho que eu não liberei pra converter também. Muito machuca esse vídeo. Acho que tá um choque mesmo, né, tá uma porra. Tá um choque. Tá um choque mesmo, né, tá um choque mesmo, né, tá um choque mesmo. Você não pode dar faz de choque, você não tem, né, ô... O Aloy. Vai ter que vir, que não vai vir, né. Vai vir, vai vir, vai vir. Porra, o Val estourou minha armadilha Mano, é brincadeira, velho Nossa, mas eu dei, hein, no olho Depois eu volto, eu lutei o tudo, mano Cara, pior que eu estou sem frutinhas Ah, eu consigo fazer umas poções de cura? A poção de poção não tem espaço suficiente Tem alguma poção gastando espaço Ah, tá, eu tenho poção de cura pequena, vambora Gastei bastante recursos, mas caralho Vambora Mais máquinas Essas máquinas são mais fortes e letais do que o normal Aí, errei Verna, não tem apenas a mulher que não pode ter os ativos de estabelecimento Aí, vamos nós Você dergou o razão, trabalho Só que enfraquece a máquina Esse jogo é um primor técnico, né, mano? Visualmente falando, ele é lindo A dublagem é muito boa A trilha sonora tá muito da hora A gente comenta muito pouco sobre isso Mas, mano, a trilha sonora tá num capricho Tá muito legal, mano O jogo tá muito bom, caralho Ele ainda tem bastante bug, né Bastante bug, principalmente visual Eles estão resolvendo com as atualizações Mas, tipo assim, é um pouco, né É, presente ainda, mas Mano, eu vou focar mais em nocautear as máquinas assim Principalmente quando elas estiverem distraídas Arranca o container Arranca o bumbum Olha, e um ataque forte recarregado Eu tô nocauteando elas, mano Pode ser uma boa estratégia, hein, guys Bora Ai Puta, eu tô sem plantinha, hein, mano Será que a gente vai parar pra lutar aqui? Porque eu não queria parar, não Ih, não bora Vai, não para não De cura, men Cura, men Essa trilha é o caminho das deusas raízes Vai nos levar até o cordão Cura, men Mais máquina A gente cuida deles, Eloy Você comanda Aí está o meu alto Isso não é hora de ficar no campo Foi eu prazer com você, Eloy Eloy, munição pra você Oh, yeah Eu não faço para o meu alto Ah, sim Oh, não É Oh, não Ah 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 Tem que nos dar isso aqui. Filha da mãe. Não escape, não. Vem pra cima de mim. Filha da mãe tá fugindo. Não, mano. É sério que ele fugiu? É sério que ele não vem pra cá? Puta que pariu. Eles não vêm pra cá, mano. Ah, os bichos só tem cara de bobo só. Eu tava sem vida? Eu dei esse mole mesmo? Ou ele deu uma hit-kill. A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. O cara fodeu, hein? Aqui! Pega a munição. Descoque da mãe! Descerra, mãe. Tem que ficar. Não, não tem que ficar. Não tem nem de ir. Ah! Não tem nem de ir. Vamos lá! O que é o periquito? Eu queria pegar o periquitão, mano. Nem fudendo, mano. O que é isso? Não! Hoje não! Você não vai, rapaz! Ele tá quase congelando, beleza. Pode ser uma estratégia. Beleza congelou. O que é o periquito? Ótimo. Agora vamos ao cordão. Vamos lá. Resolvamos a casa. Caraca, mano. Briguinha franca demais, hein. Máquinas por toda parte. Caralho. Eu coloco a armadilha e os bichos não vêm pra cima dela, né, mano? Parece que eles sabem, velho. Que ódio. Nossa, eu tô sem cura, velho, meu amigo. Tô passando lá cenoura fome, filho. Eu vou preparar essa poçãozinha de cura pequena aqui porque a próxima cura tem que ser nela. Vambora. Pô, sabe que eu também vacilei? Eu deveria ter feito alguma refeição, né, mano? Comer no jogo dá uma fortificada nas defesas, né? Você deveria ter ali alguma cozinha comendo. Por que eu trago as refeições comigo? Como é que é? Traje, bobina, minhas e recursos? Itens valiosos, recursos de melhoria? Não. Peça, equipamento especial. Ahn... Não, isso aqui é o das missões. Recursos, munição, ferramenta. Delícia de Milduf. Dando corpo a corpo em dois... Ahn... É isso aqui, as delícias do Milduf que eu devia estar comendo. Caralho! Mosquei, mano. Sempre tem duas comidinhas com nós, velho. Eu não fazia ideia que era isso aqui, ó. Estamos quase lá. Nossa, isso aqui é uma... É muito bom, mano. É muito bom. É onde ele fica? Fica em ferramentas, ó. Isso aqui me dá. Reforça dano corpo a corpo em dois níveis. Por 4.5 minutos. Recupera 75% de vida e 75% de vigor. Caralho, eu deveria estar... Me deliciando em refeições, viu, mano? Olha a minha vida! Pra quanto que ela foi essa? Eu sou de 300 para 640. Com um lanchinho. Meu Deus, é a porra. Nossa, mosquei fortíssimo, mano. Mosquei fortíssimo. Não tem erva na bolsa? Não, mano. Tô sem frutamento de sinal na bolsa também. Só no baú. Usa aí muitas. Então eu não repor algumas aqui, mas eu vou ter que repor 6, velho. É muita coisa. Vambora. Um bom estoque aqui, velho. Opa, achei uma armadura. Nice! Armadura aqui, uma sussurrante, e deve ser legal. Opa, achei uma armadura. Que as deusas-raiz perdoem nossa invasão. Logo vou precisar disso. Ih! O que é aquilo ali? Caraca! Ih! É um caldeirão, mané. Para entender o que está acontecendo lá, vai precisar de um desses. Caralho! É Lloyd distribuindo tecnologia assim. É foco para todo mundo, filho. Achou um estoque. Aí explode a cabeça da mina, tá ligado? Esse aí estava zoado. Ah! Usas o centro da porta. É. Demora para se acostumar. Sem medo, Zo. Eu te ajudo. Agora escuta. As novas máquinas são diferentes. Mais perigosas. Isso significa que tem algo muito poderoso do outro lado da porta. Que que é nossa morte. Venham comigo. E fiquem atentos. Ah, Lloyd está construindo um exército, né? Com essa história dos focos. Geral focadíssimo. Vamos lá. Precisamos achar o núcleo desse lugar. Tem muito metal aqui. Quem fez esse lugar? Máquinas. Máquinas. Diferentes das que você conhece. Moleque. Isso aqui é legal. Olha lá, ó. Ó. Hã? Tem máquinas aqui. Vamos precisar eliminar. Tô logo atrás. Tô sendo um guruzinho. Tô sendo um guruzinho. Um guruzinho dos males é o menos pior, mano. Será que eles tão bem fortes aí, mano? Caralho. Eles são com poison na espada, eu vou... Nossa! Sempre. Ai! Eles estão com muito ataque à distância, velho. Eu não vejo vindo. Eu não vejo vindo. Eu não vejo vindo. Já foram bolas. Essa foi a última máquina. Vamos continuar. Então isso é um caldeirão? Onde máquinas nascem? É parecido com um, mas... Se as deusas raiz vem e vão... Elas não são apenas feitas aqui. Eu tenho para ser todas. Caraca! Pô, Mané, e a gente tem que lembrar que no último episódio aí teve aquela fita lá, né? O ZTzão. Caralho, eu ainda tô meio chocado com aquilo, agora que eu lembrei fiquei chateado. O jogo parece uma constante Ketsine, né? Coisa louca. Já vi isso antes. São uma espécie de infecção. Sabe aquilo que quer matar a gente? Ele assume o controle desses lugares e cria máquinas assassinas. Ele se chama Hephaestus. A terra tem vida que tá mortando. Os cabos estão bloqueando o caminho pra subir. Esperem aqui. Vou procurar outro caminho. Ok. Ativei alguma coisa pressionando essa placa no chão. Tá, então acho que eu vou precisar da ajuda da galera, hein, pra fazer isso aqui. O que são esses painéis no chão? Hummm... Como é que você tá, Zó? Esse louco. Era da deusa de Deus. Os do Taro nunca chegaram apesar de... Será que eu dou ordem pra algum deles ficar ali? Ô, amigão. Fica ali, na moral. Ô, vaso. Pra, tipo, acomodar ele, será? Ô, comédia. Ô, parceiro. Ô, meu amigão. Aquele painel no chão parece que tá mais alto que os outros. Então, ó. Se você pisa, ele ativa o treco ali. Eu acho que eu preciso que você pise nessa bagaça aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, 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 tá. Obrigado, Aloy, por dar a resposta, viu? É nóis. Será que era isso ou não? Tô na dúvida. Ó, eu preciso daquele bagulho pra pular, velho. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar aqui. Eu não posso ser tão burrinho, né? Dispositivo. A visão especial. É como eu não resio a doença da arma. É. Me entendeu a luzes. Luzes, páginas, livros. Aquezas nas máquinas. Todos os Nora têm isso? Não. Só eles morreram aí. E... Agora você. Caramba, chate. Agora eu tô com muitas dúvidas. Ah, eu preciso. Eu ainda não entendi. Eu queria ver, tipo... Talvez eu tenha algum jeito de travar o bagulho, tá ligado? Mas eu ainda não achei, mano. O foco também não tá me ajudando muito, não. Funcionou. É bem mais... Bem mais fácil do que eu esperava, sério. Tô até meio chateado agora, de tanto que eu demorei pra fazer isso aqui. Caralho, ok. Foi muito fácil, sério. Mano. E lá vai ela. É tirar a faixa de tudo que é lugar. Menos no lugar mais óbvio possível. Caralho. Vamos lá, vai. O que que é aquilo além da parede? Tem... 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 Mais pilares. Se eu conseguir posicioná-los bem, vamos poder atravessar. Oxente. E se rasga aqui na parede? Ai, caralho. Se eu der algum jeito de subir ali, eu consigo puxar esse bagulho pela janela, mas tudo bem. Ela falou outro pilar? É esse pilar aqui? Tô quase lá. Tô cegão? Todos. Ah, tá ali, ó. Mais uma placa. Mas daqui não consigo atirar nas engrenagens dos pilares. E se eu achar algo pra manter a placa visionada? É, teria que ser aqui dentro, né, Aloysinha? Mas eu não tô entendendo como que a gente vai quebrar esse negócio aí. Talvez tenha alguma coisa por aqui. Porque ali tá quebrado. Mas eu preciso dar um jeito de puxar, porque parece que tem uma caixa lá dentro do túnel, né, ó. Ah, ok. Às vezes a gente complica as coisas, né? Não precisa complicar as coisas. Essa caixa deve ser pesada o bastante. Às vezes o negócio é simples e a gente fica aí tentando fazer coisa, né? E não precisa fazer. A caixa não passa por aquela abertura. Eu acho que a caixa passa por aquele escudo. Mas vou precisar dar a volta. Será que dá a volta? Parece que o escudo é de um lado só, né? Beleza. Tô quase lá. Gostosinho os puzzles. Gostos de puzzles. Sério. Ô, deixa eu fazer um pause pra xixi. Pera aí, rapidão. Quase. Fiz xixi na calça, moleque. Ou dessa vez foi apertadinho, mano. Eu tava aqui já. Sabe? Talvez eu possa colocar esta caixa para fazer tudo isso. As engrenagens nos pilares vão ficar escostas agora. Parece que dessa vez são jovens pilares. Ai, bosta. Mosquei, 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 mosquei. Calmou. Ah, não mosquei muito. Pronto. Acho que agora dá pra agressar. Pronto. Ela foi bem alta. Não cai, Eloy. Uh, que brisa boa. Caralho, zicou, hein? Zicou, hein, Val? Pô, não dá nem... Nossa, vou nem comentar essa zicadaça. Caraca, o maluco falou não cai. Eu caí imediatamente, mano. Mano, o que que é, velho? Mano, jogou aquela zica pro ar, filho. E eu abracei, matei no peito. Tá maluco. Tá gostoso. Tô chegando perto. Tá meio frio, mas tá bom. Mais pilares. Deve ter uma placa que eu possa pressionar pra ativá-los. Normalmente tem, né? Deve ser essa aqui, inclusive. Pode ser com bota, com chinelo, com sapato... Ah, mentira, mano. Já olhei pro lado. Vocês viram na hora da fachada aqui, ó? Vou dar outra fachada olhando pro lado, hein? Ó, 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 ó. Ok. Já posso atravessar. Tem cabos do efesto em volta do nódulo. Será que consigo convertê-lo? Caralho, hein? Estão recuando. A gente pode subir aquele duto. Pode. Sobe aí, caralho. Pai, não é? A galera escala muito bem nesse jogo, né? Tá maluco, velho. Todo mundo, eu se dependesse da minha habilidade de escalar, filho. Ei... Ei.. Ei... Ah, legal. Uau! Foi um belo salto. Tá. Agora, como chego até o nódulo? Vamos ver o que pode ser feito. Conseguiu. Dá pra pegar de volta quando precisar. Bora. Vou perder os cabos do mal. Venham pra cá vocês dois. Caralho, já construímos logo uma ponte, filho. Quem é esse? Parece que tem outro nódulo do outro lado. Perto daquela... Ativado. Tirar o nódulo do outro lado. Tem uma plataforma lá embaixo. Devo conseguir alcançá-la planilando. Abastecer a velocidade de tipo 1. Vai, Aloys. Sobe, cacete. Aumentar o nível em 20%. É... Pô, pode ser uma das naves. Ah, mas tem que ser alguma que não passe por escudo, né? Que são aquelas daquele lado ali. Saquei. Acho que conseguiu pegar o macarrão. Neste transportadores. Ó o bracinho, ó o bracinho, ó o bracinho. Ih, o bracinho fraquejou, fraquejou o bracinho. Meme! Me lasquei. Eu fui fazer um meme e me ferrei. Yeah! Ah, mano. Ah, mano. O bracinho me fez voltar muito, velho. Que maldade, mano. Achei cruel, hein? Achei cruel da parte do game. Ah, na moral, velho. Pô, tava mó engraçadinho. O bracinho deu aquela, deu aquela. Ai, cara. Ai, tá pesado. Ai, cara. Porra, ai foi vacilo. Ai, foi vacilo. Ai, foi vacilo. Ai, foi vacilo. Acho que conseguiu pegar uma carona num desses transportadores. Parece que tem outro novo. Do outro lado. Calma, na game. Ah, mano. Mas por que? Ai, da outra vez eu simplesmente pulei, mano. Não, né? Agora não tá indo. Agora foi com a minha. Agora eu esbarrei no botão errado aqui. Pô, na moral, né? Hum, chegou o almoço, hein? Na moral. Tá maluco, velho. Vambora. Carrega. Munição. Em unidades. A59 e B24. Obrigado, vida. Tem que ser aqui, não. Ai é só o lugar certo. É. Comentarista de parkour. Ó. Acabou o passeio. Hora de sair. E agora? O planador tá inteiro. Ainda a armoço. Uma linha de área. Para a unidade. Gente. E. 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 Ativar. Maris. Gama 5. Escorrendo um videogamezinho e comer um. Sorvetinho. É isso. Foi um prazer. Não farem que a boca cheia, tá? Quem é Efesto? Qual o objetivo dele foi? Ele. Assumiu o controle pra criar. Caralho, Hefesto era o da forja, né? Não é? Não é não, eu tô muito louco. Vamos reforber. Meu Deus, da forja? Acho que da cultura grega, talvez. Ah não. Meu Deus ferreiro. O que o Hefesto fez com ela? Transformou-a em arma, que mais cedo ou mais tarde será acionada. Quanto a sua Nora, se meu povo vir essa máquina, se uma das nossas deusas nos atacarem? Sabem o que deve ser feito? É, vou dar um duo nessa luta aqui, que vai ser três, vai ser três. Passar na cidade de comprar uma comidinha depois, hein? Aquele dono de luz, tá protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Ai. Tá na hora, hein, Siane? Deixa eu dar uma boa olhada no ambiente. Então a gente tem esses postes para subir, mano. Isso aqui talvez seja... Eu consigo escanear a máquina? Já consigo. É um arador. Vamos já marcar as peças ponto fraco. Ele tem fraqueza a veneno. Muita fraqueza a veneno, mano. É isso que a gente vai focar então. Então deixa o grandão comigo. Ela tem armas? Ela tem armas aonde ela falou? No torso? Eu não sei. Eu não escutei. É aquela bagulha nas costas? É as armas? O que é a nossa cenoura? Eu não sei, velho. Meu amigo! Derrubei a arma. Derrubei. Devido que eu... Derrubei... Você tem que ter uma caça! Dois que você está indo embora. Vai! E o que é a nossa mudança? Eu tenho medo de ter um medo. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Tu ca... Foque, calma, eu tenho uma ideia, vou tentar congelar ela Meu amigo, mano É a menor chance de congelar ela Mano O bicho é muito forte Mano, o que é isso, velho? É, então Vai ser difícil Alguma coisa dela cospe fogo O cifre cospe fogo? Vambora Precisamos descer até lá Ó, vamos de novo, velho Vamos lá Bolsa de flama Remoção de ataque Persiste depois de morrer Contém recurso intacto Tá Embaixo dela tem uma barriguinha de fogo Beleza? Chifre Remoção de ataque Destruído depois de morrer Recurso chave de melhoria Tá O chifre é bom Lançador de fragmentos É o bagulho que fica atrás Tem dois Pinça de cauda Não serve pra nada Não vou nem marcar então Porque eu não vou marcar Indestrutível Remoção de habilidade Não, remoção de habilidade Beleza, mano Vulnerável a veneno e água Resistente a choque e fogo O gelo não teve função nenhuma E beleza Ainda dentro tem também a cápsula Que é um ponto pra Beleza, mano Podemos Vamos lá Vambora Só ter foco, mano Só ter concentração Foco a gente tem Tá aqui na orelhinha Tá protegendo a máquina Opa, cadê a minha delícia Do meu dúvida Deve ter um módulo por aqui Que eu posso converter Pra desativar Pode pequena Ela tem resistência a fogo Eu não lembro Ela tem resistência a fogo E choque Beleza, então nem adianta É, só se parece uma armadilha de gelo Coisa que eu acho que eu não tenho E eu tenho armadilha de encharque, mano Pô, isso aqui é uma ideia, hein, mano Peraí, vamos fazer o seguinte Pô, vou meter umas armadilhas de encharque, mano Uma aqui Uma aqui Beleza O campo já tá lotado delas agora Beleza Fazendo uma pote pequena Ok Podemos abrir Vambora Fazendo uma poteca Ah! 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 Posso tentar desacoplar-o se, pra usar encontra-em. Atoque! Atoque! Ah! Beleza, um dos chips foi. Calma, vamos dar uma curinha com calma. Bom, os dois chips foram. Beleza, anulamos o ataque de fogo. Vambora. Filha da mãe. Bom demais, né? Bom demais. Boa, arrancamos uma das armas, beleza. Tá lá. Boa. Eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso, mano. Mano, nada a ver se ele me matou, velho. Caraca, eu não acredito nisso, mano. Nossa, mano. Mano, eu não acredito. Foi muito injusto, mano. Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Ah, mano. Pô, tomei um enrich do bagulho, velho. Olha que bonito. Deixa eu comer a delícia do meu duplo. Nem percebi que estava com fome. Não acredito nisso, mano. Caraca, man. Tá tirando. Tá tirando. Vambora. Focou-lo agora. Vai, foco, hein. Ai. Então deixa o grandeck comigo. Vamos ter morando, mano. Errei, mentira! Ai... Tá, calmo! Caralho, eu tava esquecendo do meu ult também, hein, mano Pô, isso aqui pra eu dar crítico é muito bom, velho Mano, meu arco e flecha pra arrancar os bagulho é bem melhor do que aquele destino lá de arrancar os bagulhos, tá ligado? Caralho! Olha aqui, tem tipo uma, uma, ele tem um bagulho, aí ó, agora saiu o bagulho, agora eu posso focar no, agora, caralho A dor tá passando Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Sol, se quiser, pode voltar pra casa. Ainda tem uma casa? Se tiver, até quando? Você pode curar nossas terras? Salvar o meu povo. Sol, sua melhor chance. Um passo por vez. Mas pode começar agora. Entenda, detectada, destruidora do caldeiro. É o mesmo todo que me agir para compensar. E ato, curga, mobilizacion. E ato, curga, mobilizacion. E ato, curga, mobilizacion. Sobre, disculpe, disculpe, eimbevi, bravo. Ah, ah! Nada mal. Bora subir. Tem mais? Como a Eloy disse. Isso tudo é só o começo. Eloy, o núcleo. Meu foco está mostrando hologramas deles. Eles parecem máquinas. Vamos ver o que vai liberar para eu convertê-las. Como domar máquinas. Você consegue aprender... Opa! Arante, presa brava. Interessante, hein? Pegou o que queria? Sim. Vamos avançar então. Ó, deixa eu fazer um lootzinho show aqui, guys. Segura aí porque eu arranquei o chifre do bicho e o chifre do bicho é importantasso para... Aqui, ó. Isso aqui é um chifre, né? Será que esse aqui é um negócio de catador? Deixa eu ver. Pior que eu acho que o chifre eu não estou achando, hein, mano. Que merda. Pior que o chifre é fundamental para eu fazer uns upgrades também. Será que eu achei que ia pegar o chifre? Paraca. Estou na dúvida, estou na dúvida, estou na dúvida. É, então. Não sei se já era, acho que já era. Vamos embora. Entre na instalação? Como assim entre na instalação? Ah, eu liberei alguma. Tá. Saudações, estudantes do Versário 9. Bem-vindos ao... Greco, acesso não autorizado detectado. Ah, isso não é um bom sinal. Aquele era o espírito? Minerva? Ah, acho que não. Pelo menos, não diretamente. Atenção. Todos devem sair da instalação. Imediatamente. Até que lugar era esse, exatamente? Você já viu algo parecido? Não. Um laboratório. Acesso não autorizado. Ih. Iniciando o confinamento. Ih, carai. Não entre. O que está acontecendo? Pelo menos as luzes de emergência funcionam. O que aconteceu? A Minerva com certeza está aqui. E está tentando atrapalhar a gente. Vou na frente para achar uma forma de a gente entrar. Não é melhor a gente ir também? É. A Minerva pode ser perigosa. Vou checar se é seguro. Tá bom. Vamos entrar bem aqui se precisar. e vai sair de frente. Tá bom. Ah, que aflição nesse cenário todo vermelho. Dá nervosinho, dá, dá, né? Caraca Ok, preciso descobrir onde a Minerva tá É melhor procurar um jeito de acessar os sistemas da instalação Você não deveria estar aqui Desculpa, não vai se livrar de mim tão fácil, Minerva De onde isso dá? Sem saída Tem uma corrente de ar vindo de cima Deve ser uma saída Tô no lado de fora Preciso dar um jeito de voltar lá pra dentro Será que tem alguma entrada mais acima na montanha? Bateu o fio nela Eu comecei por você Vou até pegar umas prantinhas Que a gente tá meio sem prantinha Ah não, tô Sem prantinha Caralho, mas que pouco na treta, hein? No final das contas Eu fiz o meu duque, velho Linária de primeira Ai, falta pouco Se a Minerva colaborar Posso fundi-la com a Gaia E finalmente trazê-la de volta E aí vamos dar um jeito na peste Nas tempestades E talvez ela me ajude a descobrir Quem eram aqueles estranhos no centro de testes Porque eles tinham um clone da Elizabeth E por que queriam um backup? Caralho, tá aí um bagulho que eu tô curioso também, viu, mano? Que que é aquela galera, mano? Que que é aquela galera? Deve dar pra planar até aquela beirada Pode estar aqui e pega as prantinhas, né? Que que era aquela galera esquisita, mano? Aquelas pedras parecem soltas Deve dar pra tirar dali Outro dutto Outro dutto Agora é só descobrir como me conecto a esse lugar É uma espécie de domo Pra que será que serve? Meu Deus Minerva? Minerva? Preciso do console Por favor Acesso negado Não costumava ser assim Você não lembra mais? De mais nada? Você já fez parte de algo muito grande Algo bom Gaia É isso Ela pode viver de novo Mas só se você me der essa chance Não posso reiniciá-la sem você Vou cessar Você vai desaparecer dentro dela Se tornar parte dela Como costumava ser Minerva? Vai cessar Eita Obrigada 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 Minerva Elizabeth Sobek Alpha Prime Controle principal ativado Restaurando Minerva para código original Eita Velho Você deseja iniciar a matriz heurística? Vamos lá Eita Ganha voltou Ganha Saudações doutora Sobek É o momento Analisando dados Então é a Eloy Não Elizabeth Temos muito a conversar Mas a inicialização da minha matriz heurística Ainda levará vários minutos Até se completar Enquanto isso Sugiro que você se familiarize com esta instalação É a melhor opção para uma base de operações E você pode usar o equipamento para melhorar a sua habilidade de converter máquinas Ah É Seria uma boa ideia Concedo acesso aos seus companheiros Coisas Eles logo estarão aqui Ah Ok, mas Pega leve com eles, tá bom? Eles não têm muita experiência com coisas tipo É Você Coisas Pensa numa galera que está em choque Então não é falso Não Essa é de verdade Vroom Zou Essa é a Gaia Olá Oi Oi Ela ainda tá Acordando Vamos Explorar a área Vou destacar a localização do laboratório no seu foco Estabeleci uma rede entre os seus focos Permitindo que se comuniquem mesmo distante Caraca Boa E o que era esse lugar? Um centro de controle regional Onde os filhos do Zero Dawn teriam coordenado operações de terraformação na área O que é isso? Era a sala de recriação principal para os operadores dos lindos de corpo Sala de recriação Daria pra colocar bastante gente nesse lugar Ou quem sabe só algumas pra começar Vocês podem ir na frente Vou ficar por aqui um pouco Então era pra ser um laboratório? Esse era seu propósito original Parte dos dados da máquina que você recuperou do reparador parece estar corrompida Você pode acessar o terminal nesta sala para saber como reparar e concluir a conversão Vou dar uma olhada Mano, que As conversões estão aqui, ó Mas Criar baralho, criar conversão Como assim criar conversão? Eu posso criar uma conversão do catador, vamos ver Essa máquina pode ser convertida nos ermos Ah Tá Tá, 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 tá Entendi, entendi Bom, consegui consertar algumas conversões corrompidas Mas preciso de dados de mais peças de máquinas para consertar o resto Minha inicialização foi concluída Você pode continuar a explorar a instalação, Eloy Quando estiver pronta, volte à sala de controle Pô, não tô Peraí Tá, peraí Aqui pelo menos tem marcação Beleza Aquele ali é a sala de conversões Aquela ali Aqui é um elevador Aqui é uma escadaria Então esse lugar esteve aqui o tempo todo À espera de pessoas que nunca apareceriam O que aconteceu? Lembra daquele cara que eu mencionei? O Ted Faro? Ele Sabotou tudo Era pra ter sido bem diferente Que lugar é esse? Dormitório Era um dormitório destinado aos operadores do centro de controle Me lembra do lugar onde os aspirantes tinham que dormir antes da aprovação Deixa eu ver com o foco Se mudou alguma coisa Não, não dá nada não Parece um escritório Correto A instalação foi concebida com Escritórios particulares, tá Tá, mano Acho que de ferramenta mesmo Eu só tenho isso aqui da conversão, tá ligado? Que eu ainda não saquei muito bem também Tipo, beleza Conversão disponível Conversão desbloqueada Eu não entendi exatamente qual que é a melhoria, tá ligado? Mas tudo bem Mas seguimos Seguimos Vamos lá conversar com a Gai A Gai entender o que tá acontecendo aqui Tá, Gai Ok Funções subordinadas e estranhas Talvez você me ajude a entender uma questão Um tempo atrás Eu topei com um grupo de... Estranhos Que tentaram me matar Eles tinham servidores robóticos e... Um clone Da Elizabeth Solbeck Sim Isso foi gravado pelo seu fono E aí? Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades O que levou minha predecessora a se destruir O sinal de extinção? O sinal de extinção Me parece sombrio Aquele sinal não veio da Terra, Eloy Tá lá Os cálculos foram complicados Mas parece que se originou a 81 trilhões de quilômetros É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar Ok, então O que tá tão longe assim e... E quer que a gente morra? O sistema estrelar Sirius 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 Mas é pra lá que a Farsinit... A nave É tá lá Odisseia É, pra lá que ela estava indo Mas ela explodiu Só se... Eu não... Por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse Pra fazer os humanos do futuro pensarem Que não tem ninguém Espera Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades Que tinham o clone Você tá me dizendo que eles são... Descendentes da... Farsinit? Sim Essa é a minha conclusão Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes Hades, mas Minerva foi a única que eu achei Felizmente Felizmente As capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas Buscarei as outras funções Lançando sinal de consulta Tem no mundo inteiro velho Na Califórnia tem uma porrada dentro De Apolo, Artemis e Lídia não encontro vestígios Simplesmente se foram E as outras? Éter, Deméter e Poseidon foram revelados Estão ao nosso alcance, capturáveis E o Efesto? Ele também foi revelado, mas não é como os outros Com certeza Nos anos desde o sinal de extinção, Efesto evoluiu muito Além disso, ele não está confinado a um único local Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta Portanto, é extremamente difícil dominá-lo Precisamos dele Eu imaginei Correto Ele tem habilidades essenciais Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra Efesto é a única esperança de uma solução permanente Então começamos a ir? Infelizmente, não podemos Obter o Efesto só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Efesto Precisamente Então, Eter, Deméter e Poseidon Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada deve-se deslocar até ela E encontrar o processador físico para onde escapou Então, exatamente como fez com Minerva Você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original E como faço para trazê-la até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados E trazida fisicamente a esta instalação Tá, aqui vai ficar o ponto fixo mesmo Ah, olha, até esvaziou o bagulhinho O cartucho quer armazenar fazer rodicerno? Sim Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função subordinada por vez Mas em qualquer outro aspecto, será o bastante Ah, pergunta sobre o Zenith Pergunta sobre funções subordinadas à biosfera Mano, eu quero saber tudo O jogo tá... Nossa, tem muita coisa para saber, mano O único propósito do sinal era destruir a vida na Terra, né? Por que os descendentes da Farsine tinham que querer isso? No momento, só nos resta especular A Terra não apresentava ameaça Não temos tecnologia para interferir em nada, nem sabíamos que existiam Exato Só se... Talvez é isso, eu também tava pensando nisso Será que queria um planeta só pra eles? Os estranhos que encontrei também estavam atrás de um backup da Gaia pra eles Se eles fizessem isso Se despertassem a Gaia só deles e a aprimorassem Até ela poder assumir o controle do Hefesto E de todo sistema de terraformação Então sim, o sistema poderia ser usado para o que o sinal de extinção não conseguiu fazer Extinguir a vida E então talvez construir uma biosfera completamente nova Sob o projeto deles Talvez estivessem tentando fazer o mesmo que nós Mas com resultados opostos Extinção Em vez de salvação Isso não é nada bom Cara, beleza, na real Aí não precisa perguntar do clone O sinal e outras funções subordinadas, tudo bem Tecnologia... Bom, beleza Isso aqui é de boa Deixa eu ver o que temos sobre as funções As que você detectou As não recuperadas Hefesto também Não importa E biosfera Qual é o estado da biosfera? O sistema de terraformação continua funcionando? De certa forma, o sistema de terraformação nunca parou de funcionar A diferença após a queda da minha predecessora Foi a falta de uma inteligência central administradora Para monitorar os agentes robóticos e designar tarefas Então os bichos ficaram soltos Falta disso, erros se acumularam E como tempo, a biosfera gradualmente se desviou para uma rota inevitável de destruição Nos últimos meses as perturbações na biosfera ficaram óbvias Mas esses fenômenos sintomáticos só servem como um mero vislumbre dos complexos ciclos em aceleração até a calamidade ambiental Que agora leva a biosfera da terra ao colapso Você não pode fazer nada para impedir Se você trouxer Aether, Oceidon e Demeter para mim Eu poderei improvisar modestas correções em partes do sistema O clima vai melhorar, a água será purificada e a infestação das plantas diminuirá Porém as correções não impedirão o colapso Somente ganharemos mais tempo Só com o Efesto serei capaz de projetar e construir agentes robóticos para reverterem em definitivo o dano ambiental acumulado Todos os esforços tem que ser para esse fim Tecnologia Então se os descendentes vieram para a terra em uma nave A gente pode supor que a tecnologia deles seja poderosa em todos os esquisitos, né? Sim Conforme seu encontro com eles, um centro de testes demonstrou Eles parecem fazer uso existente de servidores robóticos Além disso parecem estar equipados com algum campo de energia protetor que impede qualquer dano Nem fala Enfrentei um que parecia indestrutível No correr da história, toda tecnologia defensiva acabou sendo derrotada por uma equivalente ofensiva Talvez encontremos um jeito de superar os escudos É, tomara mesmo Ou não vou conseguir vencê-los em combate de jeito nenhum Mano, tá Assim, papo reto Deu para entender Melhor eu ir andando e começar a trazer logo as funções... Deu para entender Sim Quando estiverem comigo, poderemos focar na reaquisição de Efesto Com essa meta alcançada, eu terei controle completo do sistema Zero Down Zero Down E a capacidade de produzir quantas máquinas forem necessárias para derrotar a Far Zimith Um exército de máquinas? Seria um bom plano Então, sobre as três subfunções Saberia me dizer onde elas se encontram? Quando minha predecessora se destruiu, as funções subordinadas buscaram processadores físicos para contê-las Então, via de regra, você terá que encontrar algum tipo de computador potente Éter é o mais próximo e, assim sendo, pode ser o mais fácil de se obter Porém Ele parece estar no meio do território Tenex Meu conhecimento dessa tribo é limitado aos dados que li no seu foco Mas eles parecem ter uma preferência significativa por violência Você tá sendo bem gentil E quanto a Poseidon e Demeter Fala, Patofis Não sei pq, mas voltei para os dois meses a Amaas TMJ de QQR forma Te amo-ou LAS VEGAS LAS VEGAS Uma ruína no meio do deserto Lugar estranho para uma IA Que da hora Concordo Já a Demeter Parece que está localizada na costa do oeste distante Infelizmente não tenho como oferecer quaisquer dados relevantes sobre a região Talvez por isso seja mais difícil de obter Ok Então três funções subordinadas para eu achar Aether dentro do território Tenex Poseidon no deserto E Demeter na costa Por onde começará? Cara, que da hora! Eu posso escolher se eu quero começar no Aether nível 17, Poseidon nível 22 ou Demeter nível 24 Bom, vou seguir a sequência que o jogo quer conseguir Então eu designarei Aether como objetivo no seu foco Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área Ah, que da hora! Caso eu precisar do efesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece E estabilizar de vez a biosfera Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções subordinadas para sua referência Tem outro assunto com que eu posso ajudar? Sei que você ainda tem muito Que da hora! A gente vai ter então acesso a todas as informações, legal É sim, verdade Algum problema? Não sei, segui os passos Da Elizabeth é uma pressão e tanto Ela tinha um sonho pra você, pra vida na Terra e Muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo pra mim Você acha que vou conseguir? Reparar o sistema? Derrotar a Farzinite? Seguir o exemplo dela? Sem dúvidas Na última mensagem minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso Com você, tudo sempre é possível Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema Você vencerá aqui Obrigada, Gaia Bom... Acho que já vou andando Eu liberei as saídas da instalação Uma delas leva para o Oeste As outras levam de volta pela montanha até Sonora Caso você queira voltar ao Leste Vão? Vamos! Vou ter que me acostumar com isso Você e Eloy? Sim, a Gaia conseguiu abrir as saídas daqui Você e a Zo me encontram na Porta Oeste? Eu já estou indo Mano, isso foi muito da hora Nossa, isso foi muito da hora, mano Eu estou assim... É... Cara, eu estou assim... É... Sem palavras, eu vou resumir a história aqui Segura aí, mano, deixa eu só sair daqui e ver se eu vou para algum lugar Porque eu estou no meio da missão ainda Eu vou trazer o Éter para Gaia O Varl e a Zoe estão me esperando na saída Oeste Mas eu podia voltar para o Leste primeiro E ver como Sonora está... Não pode não voltar não, não faz nem sentido Pode ir, Eloy Preciso ir mais para o Oeste Achar mais componentes da Gaia Deixa ela mais forte Vocês podem ficar aqui enquanto isso A Gaia pode ajudar bastante vocês Não estou tentando excluir vocês Isso é tipo... Um treino Na verdade, eu vou para o Leste buscar o Erend Traz ele aqui Boa Olha... Aliados Amigos Ajudam Temos um lugar para ficar agora E como você disse, Gaia pode ensinar Passar o saber Está tudo bem Ok Peguem isso então Dá foco para a galera, é isso aí Um para usar, um de reserva Você pretende ir com ele? Não Depois do que aconteceu na caverna Quero ficar aqui um tempo Há muito que preciso entender Talvez quando você voltar Vou poder te ensinar uma ou outra coisa Eu mal posso esperar Quando você volta Eu... Não sei bem Mas espero trazer um dos componentes da Gaia de volta comigo Tome cuidado por aí Até Sonora sabe como as terras dos Clãs Tenex tem sofrido com tempestades, máquinas e agora a regala Não se preocupa comigo Vou ficar bem Boa caçada, Eloi As terras dos Clãs Tenex é nesse território que tem três subfunções da Gaia e quem sabe mais o que? Mano Mano Mano, na moral Deixa eu ver o mapa Beleza, liberamos a segunda etapa Vamos liberar os pescoções E manos Mas é o seguinte Resumão da história então Resumão da história Terra estava na merda Certo? Terra, meu Deus, vai acabar o mundo não sei o que Os ricos, bilionários, não sei o que Não, vamos para a nave Vamos para outro negócio E tum, meteram na nave e foram embora E aí mandaram as máquinas aqui para terraformar, para arrumar tudo, não sei o que Mas o plano deles nunca foi só ir O plano deles era ir, mas era voltar Numa terra aí que estivesse funcionando Numa terra que não tivesse gente morrendo Numa terra que eles tivessem recursos E aí mano, o que a gente viu Por que eles tem uma tecnologia tão mais foda que a nossa? Porque conforme... É muito longe Então conforme eles estavam indo e voltando foram trocando gerações Aí a tecnologia foi evoluindo e tudo mais Mas eles precisam de recursos, certo? Recursos esses da planeta terra para sobreviver Porque é a necessidade humana E é por isso que eles voltaram E por que eles querem acabar com todo mundo? Por que eles deram o sinal de exterminar? Porque agora eles querem acabar com a vida na terra Para os recursos ficarem para eles Esse é o resumão da ópera chat Pouqui da hora Então é isso meus queridos Se você gostou desse episódio do nosso Patflix Deixa o seu like, se inscreve E tem a playlist no topo da descrição para assistir todos os episódios A gente vai finalizando com essa cena linda aqui, tá bom? Um beijo para vocês Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E tchau